Olá amigos do RDTV, mais uma vez o repórter diário repercutindo os principais temas da região, política, trabalho, economia, cidades, esportes, cultura, tudo é destaque aqui na nossa programação regional. Destaque para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O espaço aqui você internauta já está familiarizado. Estamos na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, sindicato protagonista na região e ao meu lado neste momento para falar um pouquinho mais, atualizando as informações, o dia a dia da entidade, eu estou com o diretor administrativo Adilson Torres. No meu sindical ninguém conhece como Adilson Torres, é o Sapão. Sapão, tudo bem? Obrigado pela entrevista. Tudo bem Leandro, é um prazer estar aqui falando com você e com todos os telespectadores aí da RDTV. Com certeza. Sapão, e claro, não poderia nem ser diferente o início da nossa conversa neste momento, além da Copa que também está chegando e a gente vai falar daqui a pouquinho, mas queria começar a respeito desse momento da negociação das PLRs. É o momento de mesa de negociação, tem alguns casos de tensionamento, um tem que ceder, o outro também tem que ceder, tem que chegar no meio termo. Como é que está esse processo aqui no Sindicato dos Metalúrgicos Santo André e Mauá? Está avançada essa pauta? Estamos bastante avançados. Como todo ano aí, quando nós vamos discutir a questão da PLR, sempre há aí uma grande choradeira por parte da ala empresarial, esse ano até em função aí da questão que as montadoras estão apresentando aí com demissões, le-off, então tem tido um pouco de dificuldade a negociação para a gente até no setor de autopeças, mas mesmo assim estamos negociando aí, a coisa está caminhando bastante. Está caminhando até bem aí, fechando alguns acordos bastante significativos aqui na região. E a gente até comentava aqui antes, Sapão, são muitas empresas, cerca de 200 empresas, umas maiores, outras menores. Qual que é o principal desafio quando o assunto em pauta é a discussão da PLR? É discutir com uma grande empresa, com uma pequena empresa, sempre se retoma a partir da última negociação e é possível avançar? Como é que é um pouquinho esse bastidor da negociação da PLR? Toda negociação em si, ela acaba sendo bastante difícil, mas até, por incrível que pareça, nas empresas maiores aí a gente consegue avançar com a certa facilidade, porque você tem ali um grande número de trabalhadores, os trabalhadores ali bastante mobilizados e a gente consegue avançar bastante nas negociações. Das grandes empresas, Sapão, aqui, que estão no dia a dia desse relacionamento com o sindicato, quais que ainda não fecharam essa negociação da PLR? Até o momento que a gente pode destacar a Fundição Tupi, que está em processo de negociação. Temos aí uma negociação bastante difícil, uma empresa de autopeças ali do Sertãozinho, que é a Polimetre, na qual nós tivemos lá já três reuniões e a proposta da empresa de PLR é zero, sendo que o ano passado foi pago uma premiação total de 3 mil reais, então ali está bastante complicado o processo de negociação. Nós tivemos uma assembleia lá recentemente, onde foi dado um prazo final para a empresa até o dia 25, na qual, se ela não apresentar uma proposta, provavelmente ali a gente vai ter uma paralisação. A reivindicação dos trabalhadores lá é que seja um valor mínimo igual ao do ano passado e pelo menos acrescido da nossa campanha salarial de 8%. Em relação, Sapão, às conquistas de PLR de 2013, esse ano o diálogo, as conversas para a PLR, das que já foram fechadas, avançaram? Em algumas a gente tem avançado um pouco, talvez não muito, até em função dessa crise que ronda principalmente o setor das montadoras, afetando diretamente o setor de autopeças, mas pelo menos como objetivo que nós temos tirado aí, é na pior das hipóteses, pelo menos preservar o valor que foi pago o ano passado. Então, esse é o nosso ponto inicial de partida e aí, gradativamente, algumas empresas até avançando nesse valor. Você tocou também num ponto importante, principalmente aqui na região do ABC, Sapão, essa iniciativa das montadoras, demissão, PDV, lay-off, e já foi destacado aqui, inclusive, pelo próprio Martinha, pelo próprio Fofão em entrevistas, em conversas anteriores, que tem um impacto já no setor de autopeças. Já é possível, passado esse período, talvez mais agudo, medir já qual foi esse impacto no setor de autopeças? É, o que nós tivemos aqui, na realidade, o que impactou, o setor de autopeças nosso aqui, antigamente nós reclamávamos que eles faziam muita rotatividade. O que seria essa rotatividade? Você negociava uma campanha salarial, um dissídio, aí três, quatro meses depois, as empresas estavam fazendo demissão e contratando funcionários com um salário mais baixo. Em função dessa situação que vivem as montadoras hoje, o que está impactando nós aqui é a perca de postos de trabalho, ou seja, algumas empresas estão fazendo demissão e não estão repondo trabalhadores nesses postos de trabalho. Então, isso impacta, logicamente, diretamente no número de trabalhadores da região. Para ter uma ideia, só no sertãozinho ali, uma vez nós já andando fazendo uma estimativa, cerca de, se a gente pegar de três anos para cá, pegarmos ali um pool de quatro, cinco empresas, nós perdemos ali aproximadamente dois mil postos de trabalho. Dois mil em três anos. Dois mil em três anos, ou seja, empresas que demitirem e não contratarem. Então, são casos dessas que eu falei, para ter uma ideia, a Polimetra, onde a gente está com a negociação difícil, ela chegou a ter 1.100 trabalhadores, hoje está com 450. A Quasar também, a Metalúrgica Quasar também, nesse mesmo nível, 1.100 trabalhadores, 450. A Caiper chegou a 650, hoje tem 400. A GT do Brasil, que chegou a 180, hoje tem 180. Jardim de 200, caiu para 130. Então, gradativamente ali, nós perdemos muitos postos de trabalho. Então, esperamos aí que haja uma retomada logo desse setor automotivo e que a gente retome esses postos de trabalho. Esse era o meu próximo questionamento, Sapão. O que é preciso para retomar? É uma retomada, justamente, do que está envolvido na cadeia, como a questão automotiva, que envolve diretamente? São benefícios do governo federal? O que pode ser feito para retomar esse crescimento? Na realidade, Leandro, quando a gente fala muito nessa crise do setor automotivo, eu não sei se isso realmente é uma crise que está instalada aí, ou se também é uma certa pressão até das próprias montadoras com relação ao governo na busca de mais incentivo, de buscar a redução do IPI novamente. Porque a gente vê muito falar em crise. Só quando a gente vê o fechamento das vendas de carro, a gente vê que não caiu tudo isso que fala. É 3 milhões e meio, 3 milhões e 600 de carros. E você olha nas ruas, só tem carro. Só tem carro. Aí fala que o setor está em crise e não está vendendo. Você vai comprar um carro zero ali, a espera é de 30, 40 dias. Então, a gente não sabe se isso realmente é uma crise que está impactando ou até uma jogada do próprio setor automotivo, no sentido de até dizer que existe uma crise, pressionar o governo para que eles possam ter incentivos fiscais, que já tiveram muito. Eu acho que se é para ter incentivo também, nós temos que discutir o incentivo toda a cadeia produtiva. A gente, embora sejam as montadoras que acabam puxando a cadeia produtiva, mas você não pode ter aí um incentivo só em um determinado setor. Porque, quer queira ou não, aqui a gente tem um setor de autopeças também, onde quando a gente vai sentar para negociar, e nós estamos falando das dificuldades aqui, os empresários reclamam muito desse setor. Eles falam que eles acabam ali ficando no meio da cadeia produtiva, porque lá na ponta, a usina de aço, ela repassa o aumento e não quer saber. Se quiser comprar, leva. Se não quiser, pode deixar aqui também, que não faz diferença. E na ponta de cima, muitas vezes, a montadora não repassa esses reajustes. Então, quer dizer, eles acabam ali muitas vezes colocando para a gente que eles acabam sofrendo aí um pouco essa pressão, tanto de baixo como de cima. Então, até entendemos que se tem que haver incentivo, tem que haver em toda a cadeia produtiva, não em apenas alguns setores localizados. Dessas empresas que ainda estão aí na fase final da negociação de PLR com o sindicato, Sapão, qual que é o prazo estimado ou projetado para encerrar, para concluir todo esse diálogo? Não existe assim um prazo final. O que a gente tem como prazo? É mais ou menos, e aí cada empresa tem uma situação de negociação, uma data de pagamento, então o que nós praticamente fixamos como prazo aí é a data que eles pagaram os anos anteriores. Então, quando está chegando próximo daquela data de pagamento da primeira parcela, do adiantamento, e não tem nada negociado, então nós colocamos como prazo definitivo o prazo que ela pagou a primeira parcela no ano anterior. Então, aquele prazo ali fica como a data final, onde muitas vezes, se a gente não obtém sucesso na mesa de negociação, acabamos tendo que ir para uma paralisação. E normalmente são duas parcelas, PLR e Sapão, uma no final do primeiro semestre e outra no final do ano? Isso, a gente sempre discute em duas parcelas, se paga uma normalmente, algumas empresas pagam em maio, junho, julho, e a outra, ou final do ano, início do ano. Então, nós viemos de um processo agora também de discussão com a Paranapanema, onde na sexta-feira, dia 6 agora, nós vamos estar tendo uma assembleia lá, tem uma proposta de valores lá, que a gente acha que teve até uma evolução, com relação ao ano anterior, e a gente acredita que ali a gente conclua esse processo de negociação também. Nós conversamos, Sapão, aqui no início do bate-papo, falamos da COP, e não tem como ser diferente, contagem mais do que regressiva, neste momento da gravação da entrevista, uma semana exatamente, para o início do torneio, para a estreia do Brasil no jogo diante da Croácia, na próxima quinta-feira, no final da tarde. As prefeituras já divulgaram o Sapão, vão ter expediente até meio-dia, as câmaras municipais também vão reduzir, no caso de Santo André, que tem sessão na quinta, a sessão vai ser feita na parte da manhã, e os trabalhadores metalúrgicos, vão ter possibilidade também de acompanhar os jogos do Brasil na Copa, qual o horário foi aí estabelecido com as empresas, para que eles também possam acompanhar o desempenho da nossa seleção? Então, é paralelamente a essa discussão da PLR também, como Copa do Mundo, ainda mais aqui no nosso país, não dá para ser diferente, a gente tem um processo de negociação, logicamente que cada empresa de uma forma, você tem uma empresa que ela tem às vezes um horário único, das 7 às 17 horas, outra empresa que tem dois horários, então, cada empresa a gente fez um tipo de negociação. As empresas que normalmente trabalham, a gente chama no período até administrativo, que é das 7 às 17, essas empresas, nós discutimos lá e acertamos que os trabalhadores vão estar sendo liberados duas horas antes do horário do jogo. Então, quando o jogo é às 17, ele sai às 15, se for às 16, sairiam às 14. As empresas que trabalham em dois turnos, você tem ali o pessoal do primeiro turno, normalmente sai às 14 horas, então esse pessoal não impactaria muita coisa, ele tem a possibilidade de tranquilamente encerrar seu turno de trabalho, retornar para sua casa e assistir aos jogos. E o pessoal do segundo turno, em algumas empresas a gente negociou, desse pessoal estar folgando no dia e, logicamente, compensando isso futuramente, em outras empresas, o que a gente acertou? O pessoal vai trabalhar normalmente, no horário do jogo para ali, as empresas estão, algumas empresas estão até instalando um telão ali na sua área de refeitória, servir uma pipoquinha, um refrigerante para os trabalhos. Ninguém é de ferro. Isso. E aí eles param ali durante o jogo, assistem, depois vão fazer suas refeições e retornam ao trabalho. Legal. E o sindicato vai funcionar como? Saposo, aqui também vai assistir o jogo do Brasil. Não, sem dúvida nenhuma. Assistir, torcer bastante, nós estamos aí também com bastante entusiasmo, esperando que a nossa seleção seja campeã, conquiste esse hexa, e nós também vamos adotar um pouco desse horário das prefeituras. Inclusive, aí também, a prefeitura aqui de Santo Anéa vai estar instalando telão lá e nós também vamos estar assistindo lá, engrossando junto com o pessoal da prefeitura, essa torcida pela nossa seleção. Então, por exemplo, na quinta o pessoal trabalha até meio-dia e depois almoça e vai para a prefeitura, para o passo onde estão instalados os telões para acompanhar a estreia do Brasil. Isso. Na quinta-feira a gente vai encerrar meio-dia aqui os expedientes nossos, convocamos aí toda a nossa diretoria, os funcionários, alguns militantes também, vamos estar fazendo o almoço aqui interno aqui para o pessoal e aí às 15 horas vamos estar iniciando, aí vamos fazer uma caminhada aí até o Paço Municipal e engrossar a torcida lá do Brasil pelo Hexa. Está certo. E vai ficar registrado aqui para os nossos internautas, telespectadores, Sapão. De negociação, não tenho dúvida que você é bom. Agora vai de palpite. Bolão do RD aqui. Quanto vai ser Brasil e Croácia? Eu acredito que 3 a 0 Brasil. 3 a 0 Brasil. 3 a 0. Nós vamos cobrar depois o Bolão para ver se o Sapão é bom de chute também, viu? Sapão, o Adilson Torres, ele que é diretor financeiro do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, atualizando as informações aqui conosco. Sindicato que é nosso parceiro, toda semana aqui abrindo espaço, falando do mundo do trabalho, do mundo sindical. Sapão, mais uma vez, obrigado. E boa sequência aí nos trabalhos e, claro, principalmente na negociação das PLRs. Obrigado, Leandro, a todo você, toda a sua equipe aí. Um forte abraço a todos os telespectadores. Tá certo. E a Morgana aqui, nossa responsável pelas imagens, falou que vai ser 2 a 1 para o Brasil. Nós vamos cobrar dela também, viu? E quer saber de política, cidades, economia, esportes, tudo do ABC? Continue acessando aí. Esse é o nosso canal de interação, www.reportradiario.com.br. Até a próxima.